Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo. A todos são muito felizes com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é mistura e maisena com uma banana. E não vai mais querer pão. Faça essa receitinha de frigideira, muito deliciosa, que é uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. É uma receitinha sem trigo, sem leite de vaca, sem leite de coco, sem nenhum leite. Com apenas três ingredientes, mais uma colher de fermento e meia colher de açúcar opcional. E sem o fermento também dá certo, não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! E a gente vai precisar de quê, Sarinha, para essa receitinha? Nós iremos precisar de apenas um ovo, uma banana, cinco colheres de maisena, meia colher de açúcar opcional, você pode também colocar uma pitadinha de sal no lugar e uma colherzinha de fermento. Então vamos começar essa delícia de receita, pessoal! Então, pessoal, o primeiro passo que a gente vai fazer, você vai pegar uma banana. Essa banana aqui na minha cidade, gente, ela é conhecida como a banana prata. Eu não sei como é que ela é conhecida na cidade de vocês, ela já está bem madurinha. Agora a gente vai tirar essa casca, vou colocar aqui nesse prato. E essa banana a gente vai dividir em duas partes, né, Sarinha? Sim! Olha, pessoal, a gente vai cortar aqui no meio. Aí a gente vai reservar esse pedaço. E esse a gente vai tirar aqui umas rodelas, né, Sarinha? Sim! Mais ou menos desse tamanho que vocês estão vendo. Aí você vai pegar uma frigideira, você vai untar com o que você preferir, com azeite, com banho, com manteiga, margarina. Tudo dá super certo. Aí aqui a gente vai cortando, ó, fatiando as rodelas, bem fatiadinha. E agora nós iremos montar na frigideira. Você já pega a frigideira, a minha frigideira já está untada. Aí aqui a gente vai colocando assim, né, Sarinha? Sim! Fechando todo o fundo da sua frigideira, bem fechadinho, ó. A gente vai deixando assim bem pertinho um da outra, ó. Eu acho que aqui ainda cabe um, né? Uhum! Acho que essa aqui é menorzinha. Ou essa. Olha como ficou! Agora a gente vai reservar pra cá. E essa outra parte aqui da banana, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai amassar essa parte bem amassadinha dessa banana. Ó, tipo assim, ó. Eu vou ficar amassando aqui pro vídeo não ficar longo e já já a gente voltar. Então, pessoal, a gente amassou bem amassadinha. Olha, a gente vai reservar também pra cá. E agora a gente vai pegar uma vasilha. E aqui a gente vai colocar o que, Sarinha? Apenas um ovo. E aí a gente vai bater esse ovo bem batidinho. A gente vai pegar aqui o fuê. E vai ficar aqui batendo. Já já a gente volta. Então, pessoal, voltando a gente bateu até ficar nessa consistência, ó. Bem batidinho. O que a gente vai fazer agora? Agora aqui a gente vai colocar o que, Sarinha? Meia colher de açúcar. Um pouquinho, tá, pessoal? É opcional. Porque a banana já vai adoçar essa receita. Isso, uma pitadinha de sal também é opcional. Bem pouquinho, ó. Vai fazer uma diferencinha muito. E aqui a gente vai, ó. Agora aqui a gente vai colocar também a banana. A gente colocou a banana. E agora aqui a gente vai colocar o que, Sarinha? As cinco colheres de maisena. Pronto, pessoal. Agora a gente vai só fazer isso. Misturar tudo bem misturadinho, ó. Pessoal, agora a gente vai colocar o último ingrediente, que é uma colherzinha daquela pequenininha de que, Sarinha? De fermento. Isso. Aí você lembra aquela frigideira que a gente colocou as bananas no início? Agora ela já está aqui e a gente vai colocar essa massa linda e maravilhosa dentro, ó. Você mistura assim até o fermento, ó. Já começa a agir, ó. Como vocês estão vendo, ó. Até muda, né, Sarinha? É incrível. É o que a gente vai fazer agora, pessoal. A gente vai colocar nessa frigideira que vocês estão vendo, ó. Aí a gente vai levar pra boca do fogão. Vou tampar. Vou deixar o fogo bem baixinho. E já, já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então, até já, meus amores. Então, pessoal, voltando. Já ficou pronto. Eu deixei tampado com o fogo bem baixinho e vou mostrar pra vocês. Fica pronto em menos de 10 minutos. Desse lado está assim. E do outro lado é o lado que já está a banana, que eu já virei tanto pra um lado como pro outro. Agora a gente vai colocar no prato para mostrar pra vocês o resultado final dessa delícia de receita. Então, vamos lá, meus amores. Então, pessoal, coloquei o prato aqui e agora a gente vai virar ela. Olha, meus amores. E aí, tão servido, ficou muito lindo. Gente, está cheirando tanto, 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 cheirinho tão bom que você não tem noção. Agora a gente vai tirar um pedaço, né, Sarinha? Sim. Não sei se eu tiro assim ou uma fatinha. Acho que assim, né? Sim. Ah, enquanto eu tiro aqui, eu queria pedir o quê, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nessas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Pessoal, vocês não têm noção como ficou fofinho. E aí, tão servido e rende, né, Sarinha? Sim. Acho que serve umas quatro pessoas, assim, ó, cortando assim, ó. Serve de duas a quatro pessoas, dependendo do pedaço que for cortar. Eu gostei muito de fazer essa receita e eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vai finalizar por aqui. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, o senhor vinha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, meus amores! Tchau! Tchau!